E aí, galerinha do mal, beleza? Que é o Walter. Sim, é ele mesmo, né? Como é que vocês estão? Hoje, né? Mais uma série aí do Talk Car Night. Talk Car Night, essa é boa, né? É, hoje eu tô aqui também, dirigindo, pensando na vida, como eu costumo fazer. Pra quem não sabe, eu tenho esse costume, né? Eu gosto de dirigir à noite e me relaxo, né? Vou até baixar o ar aqui, pra poder falar melhor com vocês. Então, o assunto de hoje é sobre descanso, cara. Quando é que foi a última vez que você descansou, hein? Quando é que foi a última vez que você descansou? Quando é que foi a última vez que você tirou um tempo pra você, né, cara? Você tirou um tempo pra sua família? Ou tirou, ou se você não é casado, né? Enfim, tirou um tempo pra você mesmo, sozinho, né? Então, quando é que foi a última vez? Me fala aí. E a gente precisa desse tempo, cara, sabe? Eu tô dirigindo com uma mão, eu preciso comprar um suporte aqui, sabe? A gente precisa disso, né? Do descanso, cara, pra poder dar um reset, né, velho? Porque a gente anda tão estressado ultimamente, né, cara? A gente passa por cada situação na vida, né? Na escola, onde eu trabalho, no seu trabalho. Se você não é CLT, se você é empreendedor, se você tem empresa. Mexer com gente não é fácil, né? Vocês sabem que não é fácil nem nada disso. Então, a gente precisa descansar. E a pergunta que eu te volto a fazer é... Quando é que foi a última vez que você descansou, né? A gente tá tão seco, seco pra ter grana, velho, saca? Seco pra ter dinheiro, seco pra poder comprar alguma coisa, pra poder conquistar alguma coisa que a gente esquece de tirar o nosso próprio tempo nesse exato momento, sabe, cara? A gente esquece disso, velho. A gente esquece de que a gente precisa de um tempo, cara, sabe? A gente precisa descansar. Deixa eu ver, beleza, para aqui. A gente precisa descansar, a gente precisa... Olha a polícia, olha. Ah, vai prender a gente. Guarda civil, guarda civil. A gente precisa de um tempo pra gente poder pensar no que fazer, né? Porque às vezes você se pega, né? Fala, nossa, eu não tenho ideia pra nada, não surge ideias, não acontece nada de novo, não sei o que fazer. E eu acho que talvez a solução é você tirar um tempo pra você, pra você poder pensar no que fazer, sabe, velho? Eu sei que como... Tipo, não tem como a gente... Bah, vou parar de trabalhar agora e vou descansar uma semana. Eu sei que as coisas não funcionam assim, mas tem momentos que dá pra gente dar uma relaxada, né? Porque você não trabalha 24 horas? Trabalha? Não trabalha, entende? Você não trabalha, sei lá, 7 dias por semana, 30 dias, a não ser que você seja dono de uma distribuidora, né? Mas mesmo se for, igual no meu caso, eu sou dono de distribuidora e mesmo assim eu tiro um tempo pra me poder viajar, pra me poder sair, porque a vida é muito curta, cara. Se a gente fica focado só nisso aqui, cara, a gente adoece, velho, a gente fica louco, entende? Então, às vezes, o que falta pra você, sei lá, ter uma ideia de alguma coisa, de um negócio, ou de fazer algo pra poder crescer, é você poder realmente descansar, né? Pôr sua mente num lugar, pôr suas ideias no lugar e fazer acontecer, né? Fazer acontecer. A gente merece esse descanso, nós merecemos, cara, porque a gente... Velho, não é justo conosco mesmo, com nós mesmo, né? Consigo mesmo, ficar 24 horas só pensando em trabalho, porque não é só trabalho, né, velho? A gente trabalha, aí chega em casa e tem um trabalho de casa, que tem o nosso afazerinho de casa, né? Por mais que você seja solteiro ou casado, sempre tem alguma coisa pra você fazer. Principalmente, se você for um homem casado, né, sempre tem alguma coisa pra fazer. Então, a gente tem que tirar esse tempo pra nós, sabe? Sei lá, velho, de descansar mesmo, cara. Então, assim, e o descanso não é você tirar, ah, vou folgar. Não, o descanso é o descanso mental. É você se desligar das coisas que você faz. Esse caminhão vai entrar, velho, ué, tá louco, né? É desligar das coisas que você faz, cara, entende? O que você faz, sabe, velho? O que você faz, assim, tipo, que você gosta? Você tem alguma coisa? Tem gente que até hoje pasma e não sabe o que gosta. É impressionante, velho, é impressionante. Tem gente que não sabe do que gosta. Então, a gente tem que descobrir o que gosta. Eu mesmo, eu gosto de dirigir à noite, gosto de tocar guitarra, tenho uma banda, né? Então, é isso. Ah, eu gosto de ver filme, tá massa. Então, tira o seu tempo pra você descansar, pra você ver um filme, cara. Vai assistir um filme com a sua esposa, um filme sozinho, uma série, entende? Faça alguma coisa pra poder relaxar sua mente. Porque quando você tá com a mente mais tranquila, mais sã, ideias novas vão surgir pra você, né? E você vai conseguir, sei lá, pensar em alguma coisa pra você fazer. Porque, é como eu sempre falo, né? Aqui nessa terra é muito curta. A gente tá um tempo aqui nessa terra. A gente não vai viver pra sempre. Então, por que você tá se matando hoje, né? Você tá se matando, morrendo. Mas, por que adianta? Você não vai levar nada daqui. É claro que você tem que trabalhar pra ter conforto. E tem que ter uma perspectiva de futuro. Isso aí é evidente. Mas você tem que pensar no agora também. E eu tô sendo muito falho nisso, porque, ultimamente, eu não ando pensando no agora, sabe? Eu ando pensando muito lá na frente. Eu sou muito ansioso pelo que vai vir ainda. E eu vou te falar mais. Cara, 80% das coisas que a gente espera vir, que a gente espera acontecer, não acontece. Não acontece. Saca, velho? Então, por isso que eu falo. A gente tem que aprender a viver o momento agora. Viver o presente. Viver o agora, né? Oh, caralho. Viver o... Uma mão é osso, hein? Viver o agora, descansar agora. A gente precisa descansar, cara. Se a gente não descansa, velho, não adianta, velho. A gente doer, se a gente vai ficar com ansiedade, a gente vai ficar estressado, vai ficar com crise de pânico. Isso, velho, isso só sara quando sua mente tá em paz. Entende? Ah, mas a minha mente só tá em paz quando eu tenho dinheiro. Pois é, aí entra a questão. O que você tá fazendo hoje pra você segurar uma prosperidade no futuro? Você pode descansar hoje independente do que você escolheu pro futuro. Se você quer ter uma vida confortável no futuro, você tem que fazer investimento, certo? E pra fazer investimento, você tem que fazer renda extra. Você tem que ter uma grana pra aportar, concorda? Mesmo você fazendo tudo isso, mesmo você fazendo tudo isso... Peraí, consegui. Tá, mesmo você fazendo tudo isso, você consegue sim, cara, tirar um tempo pra você poder descansar, cara. Fazer o que você gosta, fazer o que você quer. Saca, velho? É por aí, você tá entendendo? Vou dar uma pausa aqui, que eu vou dar um balão aqui. Que aqui é contramão, onde eu vou virar aqui, velho. Vou precisar usar minhas duas mãos de piloto de fuga aqui. Agora nem eu volto aqui. Peraí, vou pausar aqui. Pois é, fiz o balão aqui, agora tô voltando, né? E, bem, é isso, né? O papo é esse. É a questão do descanso, né, cara? Você poder descansar a sua cabeça, a sua mente, pra ter uma vida mais confortável. Porque, cara, você pode estar ganhando muito dinheiro agora, saca? Você pode ser uma pessoa que tá ganhando bem, que tá sendo bem produtivo, que tá sendo uma pessoa bem... Deixa eu virar aqui. Esse mob aqui que eu tô dirigindo, ele não tem direção, ele só tem ar, sabe? A ave maré, aí eu tô acostumado a andar no HB20, que é direção elétrica, mano. Você tá doido. Então... Até perdi a linha de raciocínio, mas que porra. A questão é a seguinte, velho. Mesmo se você estiver sendo muito bem sucedido agora, ganhando uma grana massa agora, velho, se você não tirar um tempo pra você descansar, pra você relaxar, pra você ouvir uma música que você gosta, pra você fazer o que você gosta, você tá fudido. E eu vou te perguntar, quando é que foi a última vez que você escutou uma música massa, saca? Quando é que foi a última vez que você escutou uma música que você gosta? Não é a música que coloca pra você escutar, não, quando você vai numa festinha ou numa baladinha, não. Tô falando de você mesmo, o que você gosta de escutar? Um Guns N' Roses, um Rock 7, um The Canberris, um Backstreet Boys? Qualquer merda, o que você escuta? Entende? Então, assim, você tem que colocar músicas que te alegram, que te deixam bem, né? Quando é que foi a última vez que você escutou uma música que você gosta? Quando é que foi a última vez que você deu uma caminhada, velho? Quando é que foi a última vez que você pôs o pé, os seus pés descalços na terra? Quando é que foi a última vez que você sentiu a terra nos seus pés, hã? Então, cara, são alguns detalhezinhos, assim, que a gente deixa de fazer na vida, que faz toda a diferença pra gente, cara. Você entendeu? Esses pequenos detalhes que você deixa de fazer, como ouvir uma música que você gosta, como andar descalço, como dormir bem, entende? Como ver um filme. Quando é que foi a última vez que você assistiu um filme, do começo ao fim, sem a distração do celular? Quando é que foi a última vez, né? Então, cara, esses detalhes fazem toda a diferença. E isso é um descanso, cara. Isso também é um descanso. Descanso não é férias. Às vezes a pessoa confunde as coisas, né? Ah, eu vou tirar férias e eu vou descansar. Tipo, não, eu preciso descansar, então eu vou tirar férias, um feriado. Não, velho. Não é isso. Descanso é você fazer coisas que te alegram no dia a dia, certo? Pra você poder esquecer os momentos de estresse que você passou do seu dia a dia. Porque momentos de estresse a gente passa todo santo dia, cara. Todo dia. E a gente tá vivendo uma situação, uma época, né? A gente tá vivendo um momento hoje que a gente quer tudo pra ontem, cara. A gente tá vivendo um momento hoje de muita informação, cara. Muita informação nos é jogada o tempo todo. Pra poder ser bem-sucedido. Pra poder ser... Como é que se diz? Ah, tem que ter um corpo bonito. Tem que ter uma estética bonita. E é o tempo todo você vendo vídeos de Wendell de Carvalho, propaganda do... Pabllo Marçal, propaganda do Wendell de Carvalho, a marca digital, não sei o quê. Então assim, é lógico que, claro, tudo isso dá dinheiro. Mas eu tô falando assim, nos é jogada esse tipo de coisa a todo momento, sabe? Isso aí acaba deixando a gente frustrado, doente, estressado, irritado. Sabe? Ó, eu mesmo. Eu vou dar um exemplo por mim, tá? Só pra fechar o vídeo aqui. Vocês sabem, né? Eu tenho um canal no YouTube aqui. Como vocês estão me assistindo, eu gravo. Então, os momentos que eu tenho, assim... Que eu tô na minha casa, ou quando eu tô na distribuidora, quando eu tô mexendo no computador, eu fico vendo vídeos de como performar vídeos no YouTube. Como ganhar dinheiro com o YouTube. Como, né? Ser um YouTuber de sucesso. Eu fico... Cara, eu fico vidrado. Eu fico assistindo. Ver se eu pego alguma ideia, algum macete. Eu assisto o canal do Joba. Assisto um canal da Pátia. Eu fico vendo alguns outros canais aleatórios sobre YouTube e tal. E eu tava percebendo que eu tava começando a ficar, tipo assim, velho. Muito bitolado. E isso tava me deixando... Não tava deixando nem eu tocar guitarra, cara. Sabe? Os momentos que eu tava de boa. Que eu poderia tá tocando uma guitarra. Que eu poderia tá... Sei lá. Fazendo outra coisa, sabe? Ouvindo uma música que eu gosto. Cara, eu não tava. Porque eu tava só focado em ganhar dinheiro com o YouTube. Entende, cara? Então. Você acaba deixando de fazer. Deixando de lado coisas que são importantes pra você no momento. Sabe? Pra poder ganhar algo no futuro. Só que, velho. E se o futuro não chegar, entende? Tá. E se chegar? Beleza. Mas a questão é saber dosar as coisas. Entende? Você tem que dosar as coisas. Se você souber dosar, né? Poder... Como é que se diz? Se você souber... Gente, é o seguinte. Quando eu tô dirigindo e gravando, fica um pouco complicado porque eu tô usando uma mão. Se tivesse um suporte, aí eu falaria mais fácil e tal. Mas se você souber dosar, souber colocar na balança, né? Falar assim, não. Hoje eu vou tirar um dia pra me descansar. Hoje eu vou tirar um dia pra me estudar. Hoje eu vou tirar um dia pra me treinar. Aí, beleza, né? Só que, igual no meu caso, eu tava muito focado pra ganhar dinheiro no YouTube. Cara, pra você ver, eu gosto muito, cara, de assistir, tipo assim, guitarristas tocando. Zeca Wilde, eu gosto de ver vídeos do Slash. Eu deito no meu sofá e assisto, jogo videogame. Cara, tem muito tempo que eu não jogo videogame, velho. Saca? E assim, eu gosto de videogame. Gosto de pegar um jogo e jogar pra zerar, sacou, velho? Tem muito tempo que eu não jogo videogame. Por quê? Porque eu tô viciado em tentar ganhar dinheiro, sabe? Então, isso não é bom, cara, pra gente. Você entendeu? A gente tem que nos divertir. Nós temos que nos divertir, saca? Nós temos que... Porra, velho. A gente tem que viver, cara. A gente tem que viver, entendeu? Então, a gente tem que dar um descanso pra nós mesmos. E aí, eu te volto a pergunta, antes de finalizar o vídeo, né? Quando é que foi a última vez que você se deu esse descanso, cara? Quando, velho? Quando foi a última vez que você relaxou, cara? Que você descansou, que você fez o que você gosta? Independente do que você gosta, cara. Quando é que foi a última vez que você relaxou, cara? Que você aproveitou a vida, que você fez o que você gosta, que você ouviu uma música? Quando foi a última vez, cara? Que você saiu com a sua esposa, com a sua namorada? Quando é que foi a última vez que você saiu sozinho, cara? Entendeu? Porque, às vezes, sair sozinho também faz parte. Não é porque você é casado que você tem que sair... Toda hora que você for sair, toda hora que você for fazer alguma coisa, você tem que levar a sua esposa. Não, velho. Eu tô sozinho no carro, cara. Tô aqui sozinho. Entende? Pera aí. Eu não sei se vai dar pra ele ver. Eu tô sozinho aqui dirigindo, cara. Quando é que foi a última vez, então, velho? Que você ficou sozinho pensando na vida? Isso é muito importante, cara. É importante você ficar sozinho. É muito sério isso. Entende, cara? Estrada. Você tem que ficar sozinho. Então, não é porque você tá namorando também, que tudo que você fazia, você tem que fazer com a sua namorada. Não, velho. Vai fazer as coisas sozinho, né? E o que eu falo fazer sozinho, não é você sair pra jogar bola. Não, velho. É você curtir sozinho as coisas, cara. É curtir a sua solitude. Que é diferente de solidão, né, cara? Solitude é você saber viver sozinho. Conseguir viver tranquilo sozinho. Fazer as coisas sozinho. Se divertir sozinho. Eu curto muito a solitude, sabe? Eu gosto muito de ter momentos a sós comigo mesmo, sabe? E... Enfim. Na verdade, assim, sempre que eu sei dirigir à noite, pra pensar um pouco, colocar as ideias no lugar. E tinha muito tempo que eu não fazia isso. Quando, da última vez que eu fiz isso, eu gravei um vídeo e deu a ideia do quadro do canal. Certo? Certo. Hoje eu falei, vou repetir a dose. Então, eu tô unindo o útil com o agradável. Puta merda, que 40, porra, velho. Tô unindo o útil com o agradável. Entende? Então, eu tô gravando e tô dirigindo tranquilo. E é bom que a gente vai batendo esse papo. Eu gosto. Ó, vou te falar. Vou te dar uma ideia. Como eu sempre falo na maioria dos meus vídeos. Meu velho, cria o seu canal no YouTube, cara. Sabe? Faça isso aqui que eu tô fazendo, ó. Tô fazendo isso. Cara, você não precisa aparecer. Você grava... Caralho, tô na reserva. Você grava a estrada, vai falando. Se você não tem carro, você faz de bicicleta. Você faz a pé, vai caminhando. E vai conversando, cara. Só a sua voz. Você precisa apenas da sua voz. Entende? Você não precisa do seu rosto. Sabe? Você não precisa aparecer. Entende? E você grava algo 100% original. Né? Sem esse negócio de canal dark nem nada disso. Você cria um canal 100% original desse jeito. Só gravando, falando, caminhando. E é uma terapia, viu, cara? Porque quando você expõe, quando você fala as coisas que você tem que falar, cara, você tira o peso do mundo das suas costas naquele momento. Você entendeu? Então é isso. Mais um dia no país, vem me seguir. Obrigado aí. Se você não é inscrito, já sabe, né, velho? Se inscreve aí na porra do canal. Que não custa nada, né? Acabei de chegar aqui em casa aqui. Pra quem não sabe onde eu moro. Vou mostrar minha casa. Eu moro aqui. Esse é o portão da minha casa. Esse aqui é a minha palmeirinha. Vou abrir o portão e vou entrar. Valeu, falou. Até mais. Fui.